Vamos lá gente, continuando, Caldas parte 2, Barbalha, Caldas, quinta-feira, hoje é 2 de setembro 2021, estou no balneário do Caldas, continuando aqui as filmagens dessa coisa linda e maravilhosa, olha aí gente, olha só, olha a fonte lá, olha a fonte lá, olha só Que a água não para de correr gente A água está correndo, ela não para, se você é uma flor deve sentir, existe um canteiro muito lindo, de flores preciosas de valor, regadas por um rio cristalino, uma fonte que jamais se esgotou Jesus nesse jardim é o jardineiro, se você é uma flor deve sentir, se estás sedenta fala ao jardineiro, ele está passando por aqui Água viva Gente, olha só Como explicar gente, essa água está vindo da serra É uma fonte de água natural Não tem nada que o homem fez aqui, nada gente, a não ser cuidar É uma pedra, ali é uma pedra, certo? A pedra da serra E ali é uma fonte de água Está vindo da serra, da serra do Ararito, lá de cima É porque não dá para filmar né, porque você sabe que serra de longe Você vê, mas de perto é só mato Aqui é uma serra, nós estamos no pé de uma serra Olha a água natural Daqui a pouco eu vou estar aqui tomando banho Balneário do Caldas Juazeiro do Norte, Barbalha Não deixem de conhecer, não deixem de vir aqui Ok? Bom dia senhora Almoço a gente aceita, tá certo? Glória a Jesus Continuando gente Continuando nossas filmagens Olha lá, a serra do Ararito Olha a serra Olha que coisa linda Ali é o teleférico Teleférico lá em cima, que está sendo montado Para você subir, apreciar a vista Certo? Futuramente vai estar funcionando Vamos lá, continuando Bom dia para os meus amigos Que gostam do meu canal Para os inscritos Se inscreve no canal, querido Curte, compartilha Tá bom? Dá essa força aí para nós Não custa nada Toca no sininho Adiciona aí o sininho Tá certo? Nos dê essa força aí E aí diz Eu, para que é que tu quer? Para ganhar dinheiro? Para tu enricar? Não, não, queridos É apenas para mostrar as coisas lindas do nosso Ceará Você vai ter aí bastante vídeo A fonte lá, a fonte Você vai ter bastante vídeo aí, gente Viu? Só tem coisa bonita Coisa para a família Tá certo? Balneário do Caldas Barbalha Olha só Vamos lá Vamos filmar agora Eu não filmei Continuando 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 Tudo isso aqui é a área livre, gente A área de banho Tudo isso aqui Nossas amigas ali cuidando É isso aí Tem que cuidar Se não cuidar É só escolhar Viu? Área de lazer Área livre Área verde Eu pretendo trazer todo amigo meu para cá Cada amigo meu Que tiver o desejo A boa vontade de conhecer Você já é meu convidado Viu? Fala comigo Aí no YouTube Eu estou disposto Vamos formar uma caravana aí Bonita, boa e agradável Vamos formar uma caravana Vamos passar aqui uns três dias no Caldas Ô Glória Vamos lá Deixa comigo Vai dar tudo certo Em nome de Jesus Obrigado, Senhor Por essa benção Tão grande Tão maravilhosa Eu já tomei um banho da fonte A fonte termática Termática que tem lá Na entrada Você pode adicionar lá Pode ver lá o vídeo Do Caldas parte 1 Que tem a fonte lá Certo? Aqui Sabor das fontes Aqui você não fica com fome não Viu? A entrada que nós pagamos Hoje em agosto 2021 Pagamos 10 reais Estudante 5 Acima de 60 anos 5 Pronto A comida A bebida É pelas suas contas Claro, né? Eita Glória Olha aí Olha aí, ó Aqui o cara volta a ser menino Nem que não queira Olha aí, ó Aí é meus primos aí Cadê o resto da turma? É, peraí O pai tá tudo espalhando aí Cuida, Maria Cuida, Maria Cuida, Mari Ê, Maria Este é o balancinho aí Vai, Paulo Você virou Virou o câmera bem Vai Vai, Paulo Vai, Paulo Embala Embala, macho Embala, macho Embala, macho Embala, macho Embala Embala Vai virar Vai virar o barco Tocou Vermelho Ei, amigo Agora assumi aqui o câmera man Aqui Com permissão aqui do Do meu chefe, Eliseu Pastor Eliseu Ele tá se preparando O psicológico dele Tá muito Tá entendendo Assim, né? Ele entra Nesse brinquedo Apagorante Relaxa Aqui É o brinquedo Universal Park É Ele tá com maior medo Ele tá com maior medo Fala, Maria Fala Fala Eliseu Eliseu, não se arriscar assim não, Eliseu Embala 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 Eliseu, não se arriscar assim não, Eliseu Isso é perigoso, rapaz Não, Mario, não, não Não balança não, Mario Não balança, tá bom Deixa quebra Tá bom, tá bom Nós estamos meio pesadinhos pra cá Isso é perigoso, Eliseu Não, não, rapaz Irmão, Eliseu Ele desatiu e ir lá pra torre Azul Show de bola, gente Aqui é só diversão Diversão, Lazé Aperta o pause, Bupino Aperta o pause aqui, ó Bota o pé, bota o pé Tá bom, Mario Não, Mario, não exagera Não exagera Porque sabe como é, né Vamos, rapaz Já dá tudo certo Rapaz, esse casal aqui é top, ó Eita Olha o Paulinho Só nos queixa aí, ó Eita Rapaz, estão abusando da minha bondade De vocês É isso aí É isso aí É o cara que é youtuber Ah, foi, Maria Eu bato, Paulo Pode deixar Depois tu vai tirar Vamos aqui, Maria Mas, Amara Vou tirar nós três aí Vou pedir pro Paulo tirar Ixi, outro ângulo aqui, ó Outro Outro É Parece outro local Não tem nada dali Show Casal top Opa Tá vendo o númerozinho correndo, Luna Tô vendo, tá jóia aqui, viu É, gente É nós novamente no Caldas Eliseu aí A irmã Maria Prima Maria Mariana Mariana Aqui, ó De volta ao Caldas Essa coisa linda Linda aqui, ó Clima Graças a Deus Serra do Araripe aqui, né, Eliseu Serra do Araripe Caldas É nós, garoto Partiu Caldas Tem que se dar não, né Aqui Pause, Eliseu Pause Isso, Paulo É embaixo, né No vermelhinho também Olha, Amara Olha, Amara Ora, Amara Essa, Amara É uma benção Tá ruim, Amara Aí, tá Tá ruim demais Tá, não É um calor É um calor É isso aí, gente Ixi Tamo pisando na grama Nós estamos mal educados Não Opa Tem um buraco aí Cuidado, viu Olha aí, gente A fonte Eita, Glória a Deus Continuando Continuando Pronto Tá filmando Gente, aqui Cada local Aqui é um show Cada local É um show Acompanha, Amara Com a câmera Isso E aí Show ou não é show Fica meu convite Pra você Quando você puder Se quiser me acompanhar De boa Livre E espontânea vontade Pra conhecer o Caldas Eu terei o maior prazer De lhe trazer Show Aperta o pause, Amara Gente Outra piscina, gente Olha a meninada Olha a meninada Parquinho Diversão Parque de criança Olha a meninada Menino não gosta De piscina, não Gosta nada Maravilha, Senhor Jesus Só agradecer mesmo Ao Criador Por tudo isso Ele é bom E é maravilhoso E a sua misericórdia Dura para sempre Glória Gente Estamos encerrando Por aqui o vídeo Tá bom? Mas não é porque eu cansei não Daqui a pouco tem mais vídeo Vou tomar um banho Agora Ficar à vontade Vou me reunir Ao pessoal Tá certo? É isso aí Outra quadra Ah, eu não vou não Lá nem tem uma quadra Tá aqui Tem uma quadra Viu? Viu? Tchau, gente Um abraço Fica na paz Um beijo para todos Quanto mais você comenta Mais eu fico feliz Quanto mais você curte Compartilha Toca no sininho E deixa o seu joinha Mais eu fico feliz É só isso O resto Deus toma de conta E deixa o seu joinha Que a gente não tem Não tem um monte de conta Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau